O homem dentro do espelho. Esta é a quinta proposição que participa da 30ª Parra da Reforma da Canção Latina. Regretra de Martim César e Augusto e Pedro Pedro Guedes. O espelho é o mesmo faz tantos anos que a lei está impassível, com indiferente a tudo e a todos, porém não é assim. Há um homem dentro deste espelho. Um homem que ontem foi avô, ontem foi pai e hoje é neto. É um espelho das gerações que vai retendo sonhos, vai fixando projetos, vai guardando lembranças, boas e más, todas, porém lembranças vivas. Como a roda do teu palomar, as mudanças acontecem sempre, mas há um homem retido no reflexo do espelho. É possível até que aquele de cabelos e lancos não tenha conhecido o murinho de calças frutas. Mas não importa, não importa não. Os traços do homem são lindelébres desde as suas ruas. Para entender, o arraço de Tiago e o baixo acústico, o Cassiano Mendes e o Itamon, Pedro Guerra Pimentel, violão e arranjos, todos os pentes do menino. Para interpretar, o é Cassiano Mendes e Pedro Guerra Pimentel. O Cassiano Mendes e Pedro Guerra Pimentel O Cassiano Mendes e Pedro Guerra Pimentel O Homem dentro do espelho é trampa e se volte fora. Nos traços graves de velho, nas mesmas rugas de agora. O Cassiano Mendes e Pedro Guerra Pimentel 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 Ficou um bebê muito distante, de sonhos para o ser reto No outro mundo de antes, no alegre rosto os dedos Nunca a dor de bom e medo aceitava É meu destino, velho dentro do espelho Já se esqueceu do menino Não se esqueceu do menino Não se esqueceu do menino Não se esqueceu do menino Que a tudo abraça Ficou um menino distante, de sonhos para o ser reto No outro mundo de antes, no alegre rosto os dedos Nunca a dor de bom e medo aceitava É meu destino, velho dentro do espelho Já se esqueceu do menino Não se esqueceu do menino Não se esqueceu do menino Aplausos Aplausos